Eu nem sei se consigo ver o chato aqui, mano. Como é que eu vejo o chato nesta merda? Está alguém a comentar? Está. Quem está a comentar? Já está a ver aqui o chato. Consegui ver? Já. Aí eu vou virar a câmera. Como é que é, pessoal? Tudo bem? Deixa de mentir. Ai, já começo a ver, mano. Aqui, pessoal. A minha casinha. Está assim, destruída. Como vocês podem ver. Saltaram uma casa. Está aqui tudo. Está aqui tudo? Não, não está aqui nada. Levaram tudo. Quem sabe como é que era o meu setup? Já, vocês conseguem se lembrar que estava aqui tudo. Três monitores. Tinha aqui uma câmera. Os dois PCs ali. Vou mostrar, está tudo cagado. Vandalizaram a casa toda. Minha roupa. Até a minha roupa me levaram. Até a placa do YouTube. Já estou a ver aí a comentar, hein? Alguém para esta merda toda. Não toquem nada. Eu já chamei a polícia, pessoal. Já tivemos com a polícia. Alguém para isto. Ah, sim. Era um cabo da minha casa toda. Faz queixa. Já fiz queixa. Já tratei disso tudo. Está complicado, rapazes. Não vou mentir. Fiquei a ser a única fã de treinamento que me gasto tinha, sabem? É complicado. Não é mentira. Não é mentira. A gente ainda está aí o bote do Streamlabs. Fiquei a ser a única fã de treinamento que me gastou. Fiquei a ser a única fã de treinamento que me gastou.